Vamos dar sequência aqui ao nosso TVC agora? Gente, nós estamos aí vivendo em pandemia, né? E todo mundo cobrando vacina. E se acredita? Crianças com mais de seis meses de idade devem ser levadas à unidade de saúde para serem vacinadas contra a tríplice viral, o imunizante que protege contra a cachumba, rubéola e o sarampo. Ainda mais neste momento de alerta, que recentemente duas crianças com esquema vacinal incompleto apresentaram a suspeita da doença. Confira a reportagem. Após cinco crianças apresentarem a suspeita de sarampo em Três Lagoas, as equipes de saúde têm intensificado o trabalho em levar a vacina contra a doença às crianças menores de dois anos de idade. A meta do Ministério da Saúde é de que ao final de cada ano, 95% desta população esteja imunizada com as duas doses da tríplice viral. No entanto, em 2021, a cobertura vacinal ficou muito abaixo da ideal, segundo explica Fernanda Nery, enfermeira da Central de Imunização. Em 2021, a nossa meta foi baixa. Nós não chegamos a 80%. Ficamos aí com 79,49% da cobertura vacinal da tríplice viral, tá? Então, é por isso que as parcerias este ano estão sendo mais concretas, né? Com creches, com CIs. Para você ter uma noção, a mãe, o responsável, só consegue matricular seu filho apresentando um comprovante da unidade de vacinação que ele está com a vacinação em dia. Toda vez que tem casos suspeitos, nós, da imunização junto com a vigilância, nós agimos em conjuntos, né? Eles notificam a gente e nós vamos fazer o bloqueio. Então, o que é o bloqueio? O bloqueio é ir em casa, em casa, em porta, em porta, aonde há o suspeito, pegando as áreas adjacentes e olhando a carteirinha vacinal para saber quem precisa ser completado o esquema vacinal, tá? Então, olhamos, fizemos isso, fizemos o que a gente fala de bloqueio, que é o preconizado, para que não haja a contaminação, né? Dessa, desse vírus. São cinco casos que foram, de fato, descartados, mas essas crianças com a suspeita, elas estavam ou não vacinadas? Algumas estavam, sim, e as outras, se não me engano, outras faltavam a segunda dose. Mato Grosso do Sul acompanha a tendência nacional e, por aqui, a meta de vacinação contra o sarampo também está abaixo do ideal. De acordo com dados fornecidos pela Secretaria Estadual de Saúde, até o momento, apenas 46% das crianças foram imunizadas com a vacina da tríplice viral. A meta é chegar a 95% até o final do ano. Apesar disso, o primeiro trimestre, em Três Lagoas, encerrou com saldo positivo de crianças vacinadas. Mas nem por isso os esforços vão parar. A cobertura vacinal, pelo Programa Nacional de Imunização, a gente precisa ficar acima de 95%, né? No ano de 2022, a gente separa por trimestre. O primeiro trimestre do ano de 2022, a da tríplice viral, nós conseguimos chegar a 94%. Só que a gente precisa lembrar o seguinte, que é o primeiro trimestre. Então, eu tenho mais seis meses, né? Mais nove meses aí, se contar o segundo trimestre do semestre, que eu preciso ainda chamar essas crianças. Ou que já estão atrasadas, ou que vão vir a chegar a sua data. É muito importante também que o pai, a mãe, o responsável, sempre esteja com a carteirinha para não perder a data correta, para não atrasar as outras vacinas do calendário também. Em todo o estado, a população alvo é de 263.428 crianças. E até agora, foram aplicadas somente 109.367 doses do imunizante, quase a metade do necessário. Fazem parte deste público crianças a partir de seis meses até quatro anos de idade e também os profissionais da saúde. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, muito contagiosa e grave, que pode levar à morte. Ele traz algumas complicações, né? Ele é de transmissão respiratória, então ele acomete, podendo dar pneumopatias, encefalopatias, levando à convulsão e até mesmo à morte, sim. A proteção contra o sarampo é feita com a vacina tríplice viral, que imuniza também contra a cachumba e a rubeula e faz parte do calendário de vacinação. Adolescentes e adultos que não tenham sido imunizados quando crianças também podem agora receber a vacina.